E aí pessoal, ó, estamos gravando esse vídeo rapidinho para mostrar como é que já está a tarrafinha. Essa vai ser a parte 4, ó, já está com 16 crescente, estou fazendo ela colorida, ó, um carreiro verde, um carreiro branco e algumas partes brancas para diferenciar, para ficar mais bonitinha. Bem, essa aqui como eu falei para vocês é uma tarrafa de tainha, está chegando no mês de maio e eu quero inaugurar ela em maio agora, quero deixar ela prontinha para, não vai ficar uma tarrafa muito grande, vai ficar pequena, para tarrafiar lá fora, porque quanto mais fora a tarrafa feia, ali no mais grosso, no pontal, mais pega peixe na pulada do boto. Então, vou fazer ela pequena para conseguir tarrafiar no fundo, com água, com a maré cheia. Então, é isso aí, ó, vou fazer umas malhinhas aqui para vocês verem, para vocês aprenderem mais um pouquinho. Ó, pega a primeira malha. É importante você deixar a tarrafa sempre bem esticadinha, ó, está vendo? Ela não fica frouxa. Ó, ela está bem esticada, porque daí você não precisa fazer força. Olha aí como é simples, estou segurando o malheiro, meu dedo está lá, ó, ó, eu passo esse sinalho por dentro e seguro, ó, está seguro, ó. Agora, como é que eu faço para o nó ficar bem apertado? Ela está bem esticada, tá, Rafa? Bem esticada, entendeu? Não precisa nem fazer força. Ela está esticada, ela mesmo se aperta, ó. Estou fazendo ela com dois nó, e vai indo, ó. Olha que simples. Sempre a mesma coisa. Ó, aqui eu estou chegando no crescente, posso estar bem? Esse carreiro ainda não é de crescente, mas estão vendo? Um crescente embaixo do outro sempre vai indo assim, ó. Sempre vai indo assim, um crescente embaixo do outro. O crescente é que faz crescer a tarrafa. Cada carreiro de crescente, ela aumenta 11 malhas, porque ela tem 11 de roda. Então, cada crescente, ela vai aumentar uma malha. O crescente é esse aqui, entendeu? E aí que ela vai criando a roda da tarrafa. Daqui a pouco, nós vamos chegar no pano morto. O pano morto não tem mais crescente, onde eu vou fazer 24 carreiros. Só de malha. Só de malha sem crescente. Para a tarrafa, quando for lançada, ela não abrir e fechar. Aquele pano morto ali, que faz a tarrafa ficar, permanecer. Melhor dizendo, permanecer aberta. Então, quando chegar no pano morto, a gente vai estar gravando mais um videozinho. E daqui a pouco, quando terminar o pano morto, a gente vai mostrar a entregação. Que é a colocação do chumbo. A colocação da argolinha lá em cima. E a colocação dos tensos. Ou seja, deixar ela prontinha. Tá bom, pessoal? Fica acompanhando aí. Se inscreva no canal aí, que vai ser... Vai ser bem divertido. A gente vai estar gravando também... Agora chegando a época da tainha. Bastante vídeo sobre tainha, sobre pescaria. Como a gente pesca aqui na Laguna Sobre Pescaria, sobre a tainha. Tá bom? Fiquem todos na paz aí.